Eu sei que vais partir Por isso o meu coração De tristeza está chorando Não posso resistir A força desta paixão Que aos poucos me vai matar Sei que tu vais Para longe demais E os meus olhos Não te veem nunca mais Eu sei que vais partir Sei também que vou sofrer Por não poder te esquecer Não te veem nunca mais Não te veem nunca mais Sei que tu vais Para longe demais Para longe demais E os meus olhos Não te veem nunca mais Não te veem nunca mais Eu sei que vais partir Sei também que vou sofrer Por não poder te esquecer Não te veem nunca mais Não te veem nunca mais Não te veem nunca mais Só tenho pena dele Pois não pode descansar A boa vida é uma coisa divinal O trabalho faz fadiga E o descansar não faz mal Nasci cansado Não posso fazer nada Tenho que ter cuidado Pois não quero vida agitada Este negócio de ter que trabalhar Aquilo que o inventou Bem se podia matar Nasci cansado Não posso fazer nada Tenho que ter cuidado Pois não quero vida agitada Este negócio de ter que trabalhar Aquilo que o inventou Bem se podia matar Que sofrimento Quando tenho de comer Pois é para mim um tormento A boca ter de mexer Se estou doente Que alegria Que bem estar Pois o doutor só receita Repouso para me curar Nasci cansado Não posso fazer nada Tenho que ter cuidado Pois não quero vida agitada Este negócio de ter que trabalhar Aquilo que o inventou Bem se podia matar Nasci cansado Não posso fazer nada Tenho que ter cuidado Pois não quero vida agitada Este negócio de ter que trabalhar Aquilo que o inventou Bem se podia matar Nasci cansado Não posso fazer nada Tenho que ter cuidado Tenho que ter cuidado Pois não quero vida agitada Este negócio de ter que trabalhar Aquilo que o inventou Bem se podia matar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Já te disse tanta vez, aquilo que sinto por ti Não sei porque tu não crês, pois eu nunca te menti Já te disse tanta vez, com tanta sinceridade Até nos meus olhos lês, como eu te amo de verdade Mas se tu queres e se preferes não crer em mim Não torarei, não voltarei a falar-te assim Praze de amor, que com ardor tens escutado São ilusões, recordações para o meu passado Já te disse tanta vez, tantas que eu já não sei Tu por certo não prevês, que um dia me cansarei Ainda te has de arrepender, de um sonho que se desfez Eu creio que vais sofrer, já te disse tanta vez Mas se tu queres e se preferes não crer em mim Não torarei, não voltarei a falar-te assim Praze de amor, que com ardor tens escutado São ilusões, recordações para o meu passado Mas se tu queres e se preferes não crer em mim Não torarei, não voltarei a falar-te assim Frases de amor, que com ardor tens escutado São ilusões, recordações para o meu passado Existem quatro humanos, que belos cantores Elas são estuprantes, e os dois estudores Mas que vozes tão belas, dá gosto em ouvir Quando abrem as bolas, põe-se tudo a fugir Nós somos as manas craquetes, que aplaudos levamos Por tudo e por nada Nós somos as manas filetes, que quando cantamos Só bem para cantar Foram cantar um dia, a televisão E tudo prometia, grande sensação Mas quando estes amores, começaram a cantar Muitos dos televisores, foram-me a concertar Nós somos as manas craquetes, que aplaudos levamos Por tudo e por nada Nós somos as manas filetes, que quando cantamos Só bem para cantar Muitos dos televisores, foram-me a cantar Lá, 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 O Gato da Joana As unhas sempre sujas, de noite namora as gatas Para comer vai aos caixotes e para fumar anda às viadas Tudo gosta e até come cabeças de carapal Ele é um gato mau, não diz miau, só diz miau Tem as unhas sempre sujas, de noite namora as gatas Para comer vai aos caixotes e para fumar anda às viadas Tudo gosta e até come cabeças de carapal Ele é um gato mau, não diz miau, só diz miau O Gato da Joana O Gato da Joana é um gato besuntão Tem um tipo afadistado com andar todo o gingão Gosta muito do bom tinto, mas também bebe água ardente E se alguém tenta provocá-lo, ele faz fugir toda a gente Tem as unhas sempre sujas, de noite namora as gatas Para comer vai aos caixotes e para fumar anda às viadas Tudo gosta e até come cabeças de carapal Ele é um gato mau, não diz miau, só diz miau Ele é um gato mau, não diz miau, só diz miau Ele é um gato mau, não diz miau, só diz miau Ai baião, baião, do meu coração, dá-me o teu calor, dá-me o teu amor Ai baião, baião, do meu coração, dá-me o teu calor Dá-me o teu amor Eu já não quero e não posso viver sem ti, eu nem sequer posso pensar que te perdi Só o baião quer ouvir, só o baião quer cantar, vem junto a ti, quero sentir, quero te amar Eu já não quero e não posso viver sem ti, eu nem sequer posso pensar que te perdi Só o baião quer ouvir, só o baião quer cantar, vem junto a ti, quero sentir, quero te amar Ai baião, baião, do meu coração, dá-me o teu calor, dá-me o teu amor Ai baião, baião, do meu coração, dá-me o teu calor, dá-me o teu amor Conheço uma pequena, tão linda e tão bela, que passe tão serena, como eu gosto tanto dela Os olhos que palpitam, tão meivos e tão tortos, todos aqueles que afitam, certeza caem mortos Ela é de gritos, é de pasmar, digamos aflitos sempre que a vemos passar Que coisa feia, faz-me chorar, pois ela tem na ideia de comigo querer casar Ela é de gritos, é de pasmar, digamos aflitos sempre que a vemos passar Que coisa feia, faz-me chorar, pois ela tem na ideia de comigo querer casar E da sua boquinha, tão grande e desdentada, sai uma voz mansinha que eu julgo ser troboada Um dia que tormento, ela é de gritos, ela é de gritos, é de pasmar, digamos aflitos sempre que a vemos passar Que coisa feia, faz-me chorar, pois ela tem na ideia de comigo querer casar Ela é de gritos, é de pasmar, digamos aflitos sempre que a vemos passar Que coisa feia, faz-me chorar, pois ela tem na ideia de comigo querer casar Ela é de gritos, é de pasmar, digamos aflitos sempre que a vemos passar Que coisa feia, faz-me chorar, pois ela tem na ideia de comigo querer casar Quando me casei, a minha mulher, quis levar a mãe, mesmo sem eu querer Que tristeza a minha, ter que as aturar, pois nem ordem tenho de poder falar São elas que falam, são elas que mandam, elas sombralam, elas só se sangam Quando a casa chega para descansar, ouça aquelas santas, estas ordens dá Vai levar a louca, ó meu amorzinho, ó meu filho do amor, vai cozer as meias Nós queremos tudo muito direitinho, se não mudas-te, pois não seias, tens uma roupinha Para engomar, depois tens as calmas, todas para fazer Trabalha de preza, que é para evitar, que levás na rua, que faça a doer Mas que diabólicas são estes dentes, vê-las é pior do que arrancar dois dentes Que ideia tão triste, tive em me casar, pois arranjei lenha só para me queimar Os dias de férias e dias friados, são dias tão bons, mas para mim escusados Pois aquelas joias que não posso ver, até nesses dias só sabem dizer Vai levar a louca, ó meu amorzinho, ó meu filho do amor, vai cozer as meias Nós queremos tudo muito direitinho, se não mudas-te, tu hoje não seias, tens uma roupinha Para engomar, depois tens as calmas, todas para fazer Trabalha de preza, que é para evitar, que levás na rua, que faça a doer A CIDADE NO BRASIL Vai levar a louca, ó meu amorzinho, ó meu querido anjo, vai cozer as meias Nós queremos tudo muito direitinho, se não mudas-te, tu hoje não seias, tens uma roupinha Para engomar, depois tens as calmas, todas para fazer Trabalha de preza, que é para evitar, que levás na rua, que faça a doer Trabalha de preza, que é para evitar, que levás na rua Trabalha de preza, que levás na rua, a doer Esses teus olhos que falam, o que dizem não sei São como estrelas doiradas no céu a brilhar Ao ver a sua doçura tão preso fiquei Outros iguais como eu nunca hei de contar Onde estarás quando olhas sem ser pra ninguém Estarás sobrinho ou chorando com saudades de alguém O que dizem os teus olhos não sei nem quero saber Apenas sei que não posso passar sem os ver Apenas sei que não sei nem quero saber Onde estarás quando olhas sem ser pra ninguém Estarás sorrindo ou chorando com saudades de alguém O que dizem os teus olhos não sei nem quero saber Apenas sei que não posso passar sem os ver Passar sem os ver Tu sabes bem que já te amei Que te quis tanto Tu sabes bem que te deixei Sem qualquer pranto Tu sabes bem que só de ti eu procurei gostar Sabes também que já não quero ter de te amar Não me procuras, não te quero ver Estou muito bem assim Sou mais feliz só porque estás longe de mim Mas um segredo te vou dizer e a mais ninguém É tudo falso Aquilo que eu disse Tu sabes bem Apenas sei que é o não sei nem quero saber Tu sabes bem que já te amei, que te quis tanto curar Tu sabes bem que te deixei sem qualquer pranto curar Tu sabes bem que só de ti eu procurei gostar Sabes também que já não quero ter de te amar Não me procures, não te quero ver, estou muito bem assim Curar, sou mais feliz só porque estás longe de mim Curar, mas um segredo te vou dizer e a mais ninguém É tudo falso, aquilo que eu disse tu sabes bem É tudo falso, aquilo que eu disse tu sabes bem O compadre alentejano que tem coragem a poucos É capaz de estar o ano a criticar tudo e todos Embora diga a verdade, há sempre alguém que não gosta Mas o nosso bom compadre a todos dá por resposta Está bem, deixa, está bem, deixa Outra palavra, senão ainda mais eu digo Está bem, deixa, está bem, deixa Ponham-se a pau, tenham cuidado comigo Certo dia criticou a mãe de sua mulher E o serinho que arranjou Outro igual já eu não quero Pois as duas com anseio até lhe queriam bater Mas eu sem qualquer receio com calma pôs-se a dizer Está bem, deixa, está bem, deixa Foda-te a lada, senão ainda mais eu digo Está bem, deixa, está bem, deixa Ponham-se a pau, tenham cuidado comigo Tá bem, deixa, está bem, deixa Vou dar balada, senão ainda mais eu digo Está bem, deixa Tudo julguei ter na vida E sem que eu pensasse Que minha hora trouxe um dia encontrá-las Imagem bela e tão doce Esse teu rosto que trouxe Razão para agora saber O que me faltava ter Mas agora que me deste Um coração para amar Creio que assim tu me fizeste Hoje nada a faltar Peço agora com fervor Com o calor da minha voz Que Deus mantenha este amor Eternamente em nós Eternamente em nós Eternamente em nós Mas agora que me deste Mas agora que me deste Um coração para amar Creio que assim tu me fizeste Creio que assim tu me fizeste Hoje nada a faltar Creio que assim tu me fizeste Hoje nada a faltar Eternamente em nós Eternamente em nós Ele é maluco e é barato Este burro que eu tenho para vender E vejam lá Paz e bom trato Boa cama e boa mesa E eu quero vender Para trabalhar Não é com eu Descansar foi para isso que nasceu Já não percebo Vou pensar dele Se calhar julgo que o burro sou eu Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Faz-me pensar este animal Tanta esperteza para quem burro nasceu Por este andar isto é fatal Quem vai puxar minha carroça sou eu Faz exigências este maldito Já quis um prato Já quis um prato Para os domingos sair Sempre que come Quero um palito E as feições De telefonia Quero ouvir Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Que burro danado Que é tão madrião Está gordo e corado Este espertalhão Só pensa em comer Que é sofre e um prapo Tenho o que eu vender É maluco e é barato Teu encanto Me faz sonhar Horas sem fim e amor Teu sorriso E teu olhar Dão-me calor Quando passa junto a mim Porque serei eu assim Fico tonto Te enlouqueço É o fim Mas tu passas Nem o olhar Nem o sorriso dá Quero dizer-te Aqui que sinto Não sou capaz Mas baixinho eu murmuro Disfarçando minha dor Ana Paula Só tu és o meu amor E aí E aí Música Mas tu passas, nem um olhar, nem um sorriso mais Quer dizer-te, aquilo que sinto não sou capaz Mas baixinho eu morro, dispersando minha dor Ana Paula, só tu és o meu amor Ana Paula Música Nas festas e brumarias, onde se dança a valer, até vir a madrugada Se não houver caldo verde, para o povo poder comer Não é festa, não é nada Num ambiente de fato, bem cantado e choradinho Com guitarras a treinar É por todos desejado, um caldo verde, quentinho, ficando vazio Caldo verde, caldo verde, caldo verde, bem verdinho Todas comem caldo verde, do algarve até o albino Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Um bocado de chouriço e não há melhor manjar Caldo verde, caldo verde, caldo verde, bem verdinho Todas comem caldo verde, do algarve até o albino Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Um bocado de chouriço e não há melhor manjar O imigrante português, estando bem longe a viver Um desejo, tem nem ideia Voltar para casa de vez E um caldo verde comer Nas festas da sua aldeia É um prato nacional Posso dizer com certeza Foi sempre que o povo quis Neste lindo Portugal Um caldo verde na mesa Faz toda a gente feliz Caldo verde, caldo verde, caldo verde, bem verdinho Todas comem caldo verde, do algarve até o albino Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Um bocado de chouriço e não há melhor manjar Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Caldo verde, caldo verde, do algarve até o albino Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Um bocado de chouriço e não há melhor manjar Caldo verde, caldo verde, com grua para acompanhar Caldo verde, com grua para acompanhar Caldo verde, com grua para acompanhar Caldo verde, com grua para acompanhar